Bandidos roubaram uma agência dos Correios do município de Vera. Os criminosos alugaram um carro aqui na capital para praticar o crime que estava sendo planejado há muito tempo. Mais de um mês. Dois assaltantes foram presos. Vamos ver de perto a matéria. Os policiais ficaram na BR-163 monitorando o veículo com as características suspeitas. Este voyage passou e começou a perseguição. Nas proximidades de onde está sendo construída a Praça de Pedágio, aproximadamente 10 quilômetros de Sorriso, eles descartaram uma arma, um revólver calibre .38, encontrado posteriormente. Próximo a uma empresa de beneficiamento de grãos, os bandidos acabaram parando o carro e dois foram presos, sendo um de Cuiabá e outro aqui de Sorriso. A gente recebeu a informação do pessoal de Vera, que havia acabado de ocorrer um roubo nos Correios. E perante essa informação a gente deslocou para a BR-63 e realizamos alguns bloqueios e alguns pontos estratégicos. A polícia apurou que o voyage é locado e após interrogarem os suspeitos, descobriram que havia mais um criminoso envolvido, que conseguiu fugir com uma arma de uso restrito e 900 reais. Eles relataram que locaram o veículo Voyage de Cor Branca na cidade de Cuiabá e que, na verdade, os dois infratores que, vamos dizer assim, propriamente efetuaram o roubo, empunhando as armas de fogo, seriam o vulgo Douglas e um terceiro cidadão envolvido, conhecido como Micael da Silva, também relatado em boletim de ocorrência. Mas, segundo a informação deles, esse Micael da Silva é lá do Planalto, nas proximidades da capital. Planejou o assalto, nós chegamos lá no Correio e enquadramos, só isso. Você vem de Cuiabá? Com duas armas. Vim lá de Cuiabá para assaltar. Você e quem? Só eu e mais um. E esse rapaz aí? Esse rapaz só estava dirigindo, não fez mais nada. E vocês conhecerem ele de onde? Hã? Conhecerem ele de onde? Conhecerem ele aqui de Sorriso. Você já tem passagem por alguma coisa? Não tenho nenhuma passagem. Quanto tempo está planejando aqui esse assalto ao Correio? Estou planejando esse assalto há um mês. Um mês? E deu errado? Deu errado. E agora? E agora eu vou preso.